Amigos do portal JC24H, nós estamos aqui ao vivo, aqui para entrevistar a secretária de Educação, a senhora Regine Dias, a deputada Regine Dias, que chega nesse momento aqui na Câmara Municipal, onde vai ser a delasceção de entrega de título de cidadania para a secretária e também para o secretário Mauro. Vamos ver se a gente consegue falar aqui com a deputada federal Regine Dias. Principalmente ela pôs para fotos, é, vamos tentar aqui rapidinho a conversa com a secretária. Vamos aguardar aqui a chegada dela, vamos ver rapidinho ali. Acessão. A gestação é essa acessão ali pelas pessoas. Oudor. Secretária, oudor de portal JC ao vivo, secretário, uma agenda lotada na cidade coreana. Queria resumir-se essa tarde aqui na Princesia do Sul? Queria dizer que é um prazer muito grande voltar aqui à Princesia do Sul, inclusive para receber esse título de cidadã aqui de Floriana, agradecer aos nossos vereadores, agradecer ao proponente que é o Miguel, que é o Miguel, nosso vereador, e nós viemos também participar de uma agenda para os nossos geradores, professores, os nossos alunos aqui das nossas escolas, entregando aqui equipamentos para todas as escolas aqui da nossa rede, da rede estadual de reabilitação. entregamos pragmatizados para as escolas organizadas, vir para inaugurar a pragmatização por uma das escolas, laboratórios, com mais computadores, biblioteca, com mais livros, enfim. E também anunciar reformas, algumas escolas que ainda precisam ser reformadas. E, enfim, então, isso foi um investimento muito importante para melhorar mais ainda a infraestrutura das nossas escolas aqui na Princesia do Sul. A Secretaria é muito louvável dessas ações, mas nós temos alguns problemas com escolas que estão abandonadas. Como está a visão da Secretaria em relação a esse problema? Na verdade, nós já encontramos alguns prédios da Secretaria de Educação desativados. Então, hoje, esses prédios não pertencem mais à Secretaria de Educação, pertencem ao fundo presidenciário. Então, por exemplo, para fazer qualquer sessão, até mesmo uma doação junto à Secretaria Legislativa, tem que pedir permissão à Secretaria de Administração. Então, acho que a tendência do governo é firmar parcerias aí junto com a própria Prefeitura, entidades, enfim, mas, de qualquer maneira, a gente tem que aguardar uma autorização, uma definição lá para a Secretaria de Administração. Ou seja, nada mais com a educação. E esses abandonados não têm mais nada a ver com a sua área, que é a educação, né, secretária? Agora pertence à CEA, ao fundo presidenciário. Ok, muito obrigado e parabéns pelo título. Então tá aí, a Secretaria de Educação de Valdiria, no momento ela chega, com a cobertura do portal JC, 24 horas, você acompanhando ao vivo, Alana D'Olive, boa noite, estamos acompanhando, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. O Sr. Solange de Torres também, muito obrigado, boa noite. Valéria Martins, muita gente acompanhando o JC, 24 horas. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Mas vamos aproveitar aqui a deixa, dá o seguinte, temos aqui o delegado Firmino do Vilarinho. Vamos aproveitar aqui, eu ao vivo, para falar com esse menino. Delegado, por favor, rapidinho, o portal JC, 24 horas. Pode ser isso aqui, meu amigo, por favor. Ô delegado, um grande feito hoje, no combate à criminalidade, para a prisão de elementos em Porto Alegre, mas que já está nas grades em Barão. O que o senhor falasse sobre essa prisão? Esse rapaz, que se tomou, ele praticou pelo menos três assaltos na cidade de Barão de Ajaú. Ele assaltou um comércio na cidade e efetou disparos contra clientes e proprietários. As vítimas reconheceram. A Polícia Civil de Barão pediu a prisão preventiva dele, a Justiça decretou. E a Polícia Civil de Florian realizou a prisão dentro da manhã, de hoje, na cidade de Porto Alegre, uma excelente trabalho, bem atrapalhada da Polícia Civil de Florian. E agora está recolhido já em Barão. Já temos cumprimento ao mandado de prisão, encaminhado à unidade prisional de Barão de Ajaú. Muito obrigado e parabéns pelo chamado, delegado. Obrigado. Então está aí, os detalhes dessa prisão você vai ter daqui a pouco no portal JC, 24 horas. O delegado já mandou para a gente as informações e daqui a pouco nós vamos focar estar com riqueza de detalhes para todos vocês. Vamos seguir mais um pouquinho aqui com o nosso ao vivo. Rapidinho aqui, a gente amanhece ao vivo com os dois secretários aqui. Vou fazer uma rápida pausa só para mostrar aqui o cenário, que eu quero fazer aqui uma pergunta para o... Rapidinho aqui. Quando nós estamos ao vivo aqui na sessão da Câmara Municipal de Floriano, que vai homenagear com o título de cidadania a secretária Regiane Dias e também o secretário Mauro, que é da... da SEID, né? Da SEID. Presente em várias autoridades, entre elas o... do... 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 Então está aí. Vamos... vamos interromper aqui o nosso ao vivo. Daqui a pouco a gente volta. Nesse momento a secretária Regiane chega aqui na... na... no Recinto, onde ela será uma naveada. Né? E nós estamos acompanhando aqui ao vivo pelo JC. Agora, agora. O veleador aí, hein? Aí, pousando com as fotos. O veleador... Tá liberado. Tá agora aqui. Fala só aí. O que é a coisa pra mim, Miguel? A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Portal... Portal JC 24 horas com você.